No YouTube são carregadas 300 horas de vídeos por minuto e dentre tanto conteúdo produzido aparecem algumas gravações bem estranhas. Vários youtubers ficaram frente a frente com o medo e o paranormal e claro que gravaram tudo para mostrar ao mundo. Veja os encontros mais assustadores da plataforma. Roda a vinheta. O youtuber Cringy Parkour estava andando pela rua quando pensou ter ouvido uma espécie de grito vindo de um cano de esgoto. Ele para próximo ao lugar e começa a pensar o que podia fazer até que toma coragem e entra no túnel para tentar entender o que estava ocorrendo. Depois de menos de um minuto de caminhada ele se depara com uma das criaturas mais assustadoras que já viu com seus olhos brilhantes e o que parecem ser dentes muito afiados. Se prestarmos atenção, parece ser uma espécie de zumbi porém Cringy viu o monstro frente a frente e descreveu como sendo uma bruxa e disse que o cheiro que exalava por todo lugar era de algo queimado e enxofre. Além disso, só os gritos do C já deixa qualquer um com medo sendo perturbador e aterrorizante. Tudo isso fez com que o homem corresse rapidamente para fora dali. Desde então o criador de conteúdo nunca mais passou por aquelas bandas mesmo grande parte dos seus inscritos insistindo para ele retornar. Pois é, acho que os fãs desse cara não devem gostar muito dele. Claro que tudo pode ser uma montagem, porém se olharmos o seu canal o jovem posta coisas aleatórias como games, vlogs falando sobre sua vida e não aparenta ter nenhuma noção de montagem de vídeo ou efeitos especiais. Será que ele realmente viu um ser sobrenatural? Você decide. O YouTube Megaskelly11 viveu algo que causaria medo em qualquer pessoa pois sua casa foi tomada por uma série de eventos paranormais que aconteceram diariamente e ao mesmo tempo. Nas imagens divulgadas por ele, podemos ver um porta-revista dando um salto seu sofá sendo jogado para frente portas dos armários se abrindo e itens de decoração caindo das prateleiras. E não para por aí. Os fenômenos acontecem por toda a residência. Na sala com TV, podemos notar a mesma coisa. Objetos se movendo, coisas caindo e sendo arremessadas sem que ninguém mova um dedo. Na cozinha, tudo acontece de forma ainda pior. As portas dos armários começam a bater. A porta do fogão começa a abrir e fechar. E preste atenção nisso. Todos os talheres são arremessados para cima juntos. Seria impossível forjar essas imagens, fazendo com que tudo isso acontecesse ao mesmo tempo. As gravações são assustadoras e ele afirma que isso seria um portegaste, que traduzindo para o português é algo como fantasma barulhento, que são fenômenos sobrenaturais não explicados pela ciência. Fica a questão, será que realmente essa residência era amaldiçoada? Ou tem outra explicação lógica para tudo isso? Qual seria a sua reação se encontrasse um leão selvagem enquanto faz uma trilha no meio da floresta? A reação de um youtuber, em primeiro momento, foi correr após ter avistado esse animal inferno na colúmbia britânica, enquanto caminhava pelo local. O animal estava com a cabeça baixa no chão, como se estivesse se preparando para atacar. O homem corre, mas depois de alguns passos ele resolve enfrentar o leão da montanha, que por sorte ainda estava muito jovem. Eu sou maior do que você! Ele começava a gritar. Este felino parece ter ficado surpreso com a ousadia do humano e rapidamente se misturou novamente com o ambiente para armar um ataque sorrateiro. Em diversos momentos, o cara consegue perceber que está sendo rondado à distância, até que ele se aproxima para um confronto direto. Inseguro, o Simba resolve se afastar e encerrar sua caçada. O homem deu sorte de ter encontrado um filhote, mas se ele voltar ao lugar dentro de alguns anos, o resultado poderá ser bem diferente. Depois de explorar um túnel de esgoto abandonado, o criador do canal Papa Jake resolveu voltar até o lugar para fazer mais algumas imagens, com apenas uma diferença. Dessa vez, ele e seu amigo estão indo lá de madrugada. Eles suspeitavam da existência de algum tipo de monstro que viveria dentro dos esgotos da cidade e, por isso, levaram uma série de equipamentos extras, como sensores de movimento e óculos de visão noturna, para não deixar nada passar despercebido. Pouco tempo depois, eles conseguem chegar até o tal esgoto onde irão se aventurar. Eles caminham por alguns minutos, até que ouve um gemido muito alto e uma criatura bizarra aparece andando. Isso, é claro, os convence a sair dali, mas existe um problema. O barulho vinha exatamente da direção que eles deveriam percorrer para chegar até a saída. Por conta disso, resolveram fazer algumas voltas pelos túneis para despistar o que quer que esteja lá dentro. Por cinco minutos, eles ficam fazendo curvas, sem saber para onde estavam indo e, depois desse tempo, eles se encontram vagando perdidos pelo local. Tudo começa a ficar mais bizarro quando aquela mesma criatura avistada na floresta os encontra e faz com que eles precisem correr rapidamente de lá. Você pode ver nessas imagens que é algo que se assemelha com um humano, porém bem mais bizarro. Com muito medo, Papa Jake e seus amigos desligam as câmeras e correm para salvar suas vidas, eles conseguem escapar com todas as gravações e apostam que nunca mais tentarão voltar até este lugar para fazer novas imagens, mesmo sem saber o que realmente era aquilo. O canal Artman coleciona uma série de aventuras em vídeos, mas um específico é capaz de assustar qualquer pessoa com uma situação completamente fora do convencional. O dono do canal estava na cidade de Carpinteria, na Califórnia, e resolveu surfar em uma praia no local, algo completamente comum na região. O problema foi o que aconteceu logo em seguida. Enquanto ele estava no mar, teve a pior visão que um surfista pode ter, uma barbatana pontuda se projetando para fora d'água. O homem fica em silêncio, atordoado, evitando se mexer para não chamar a atenção do tubarão branco que estava se aproximando. Nas imagens, podemos ver que ele passa menos de 3 metros da ponta da sua prancha. Esse é um momento muito tenso, pois qualquer um que escorregasse ou caísse na água teria sérios problemas. Por sorte, o tubarão seguiu em frente sem hesitar, e logo depois dele sumir na imensidão azul, o youtuber correu para a costa para ficar a salvo desse perigo. E você? Teria sangue frio para conseguir permanecer imóvel vendo um animal tão perigoso quanto esse na sua frente? Este é Corey Sun, e em seu canal do YouTube ele afirmou ter tido a sua casa invadida por espíritos. Por conta disso, teve a ideia de se mudar para que esse problema não lhe atormentasse mais. No entanto, rapidamente tudo voltou a acontecer, e estes supostos espíritos invadiram a sua nova residência, e começaram a acontecer alguns eventos paranormais em todos os lugares. Em certo momento, o Corey sentiu que estava sendo observado por alguma coisa. Correu e pegou a sua câmera para gravar o que ocorria. Ele posicionou a sua câmera e começou a observar as cadeiras que estavam em volta da mesa. Então resolveu fazer um teste para desafiar os poderes sobrenaturais. Rapidamente, o youtuber empurra a cadeira para longe, e depois de alguns segundos, ela é puxada novamente até ele. Bizarro! Por este ângulo em que a câmera ficou posicionada, não conseguimos ver nenhum tipo de cabo olhando a cadeira para que ela fosse puxada, e o próprio youtuber, que estava sozinho, garantiu que os eventos do capiroto realmente estavam ocorrendo em sua casa. Mas, fica a pergunta, será que as imagens são reais? Eu não duvido de nada. Este caçador de lendas está acostumado a viver algumas situações paranormais bem estranhas e inusitadas, mas essa, com certeza, fez com que ele ficasse com muito medo. Ele e outras duas pessoas foram até uma caverna que acreditavam ser assombrada. Porém, para tentar se comunicar com os espíritos que teoricamente deveriam estar ali, eles tiveram uma ideia completamente fora do normal, levou algumas bonecas e bonecos que também estariam assombrados, para ver como estes seres da caverna iriam reagir. Além disso, o grupo também levou alguns dispositivos, para que pudessem usar para responder as suas perguntas. Quando tudo estava sendo gravado, no entanto, os espíritos resolveram se manifestar de uma forma inusitada. Uma das bonecas estava escorada na parede do lugar, e assim ficou durante algum tempo da gravação, até que, sem explicação nenhuma, ela começou a se mexer e caiu no chão. Para os aventureiros, essa foi a prova de que algo realmente estava presente dentro daquele local. Este vídeo foi gravado por Michael Alderstein em 2016, quando ele percebeu que algo de errado acontecia com o seu celular. Ele publicou as imagens na internet e escreveu na descrição do vídeo que o aparelho não possuía nenhum defeito, não tinha tela quebrada ou algo do tipo. Mas que estava assombrado. Nos comentários, diversas pessoas concordaram com ele, pois o que acontece é realmente estranho. Parece que alguém ou alguma coisa está digitando os números, como se quisesse enviar uma mensagem. Além disso, o aparelho emite alguns sonhos estranhos à noite, que o dono descreveu como gritos. Este é um caso muito bizarro. Você já viu algo assim? Não podemos dizer que realmente ele é assombrado. O mais louco é que momentos depois o aparelho voltou a funcionar normalmente. E aí, mano, qual desses vídeos você achou mais bizarro? Deixe aí nos comentários. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Manac X. Assista aí vários seguidos que você acaba ajudando o canal, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo.